Que lugar bonito pessoal Olha que da hora Os fediões de fundo Lugar da hora Lugar bonito né pessoal Da hora Isso mesmo Você viu como aqui é tudo perfeito Olha lá Salt Point Park Que da hora Vou dar uma brecada no vídeo Tá bom Eu vou fazer mais Falou